Aí galera, chegando aqui em São Paulo, no finalzinho da Bandeirantes, vamos dar o rolê hoje, ver como é que a RLTG é no corredor aí, bora, bora! A RLTG, apesar de ter esse estilão de moto bem antiga, retrô, da linha clássica, na verdade ela é mais nova que as Sportster. A RLTG começou em 1987 com motor 1340, 5 marchas, era moto com a linha classicona, bacana. Em 2000 já aumentou o motor, já foi para 1450 cilindradas, em 2001 já entrou a injeção eletrônica, mas ainda com motor 1450 e 5 marchas. O que aconteceu em 2007 é que daí já vieram os motores 1584 cilindradas, com 6 marchas e duplo comando de válvulas. E essa moto com essa característica foi até praticamente 2016, 17, que daí veio a linha já com o motor 103, que é a RLTG que a gente tem agora. Em 2018 a RLTG surpreendeu de novo, mexendo com a RLTG, tirando um pouco daquela linha tão clássica, meio caretona, meio retrô, e entrou com um monte de preto, tirando cromado, colocou bolsa lateral rígida, ficou bem bacana a moto também. E tá aí, né? Motor 107, 114, bacana, hein? Bom, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção quando tá chegando em São Paulo, o que que é? Radar na Marginal. Tô chegando aí, pegando a alça de acesso pra Marginal Tietê, sentido Pinheiros. E olha o que aconteceu comigo, pum, passou o radar. Fui cumprimentar o camarada, não vi o radar, e eu acho que me pegava. Tensão com o radar. Bom, aí, vamos embora, catar Marginal Pinheiros, finalzinho da Bandeirantes. Por sorte, hoje, esse dia, tava bem tranquilo, cara. Mas uma coisa que a gente tem que tá prestando muita atenção sempre, andando de moto, é que em qualquer momento pode acontecer qualquer coisa na Marginal, cara. É motorista que não dá seta, tem um monte de coisa que acontece. Mas aí, essa parte primeira aí, tava tranquilo, né? Aí, já tamo na Marginal Pinheiros, e aí começa um pouco mais de emoção. O trânsito já começa a fechar um pouquinho, vocês veem, tem uma custom ali na minha frente, eu não vou lembrar que moto que é, tô tentando ver, mas não consigo ver. Mas você vai numa levada boa, tô aí uns setenta por hora, quase oitenta. E dá pra ir bem, porque a pista tá aberta, tem pouco volume de carro. Agora, aí, ó, aí começa a fechar, aí já tem que começar a ficar esperto. Quando você tem duas, três motos na tua frente, é bom, porque daí eles vão abrindo, e você vai mais tranquilo. Mas tem que tomar muito cuidado nesses buracos que dão, assim, entre um carro e outro, porque, às vezes, o cara de uma pista vai querer entrar. Então, é a hora que a gente tem que prestar muita atenção. Fora isso, putz, dá pra ir bem tranquilo. Aí, já começa a apertar um pouquinho, tem um cara com uma big train na minha frente, eu não vou lembrar qual que é. Mas, esse dia, particularmente, tava bem suave. O mais engraçado é ficar narrando o rolê de moto fora da moto, cara. Tô me sentindo um locutor de futebol. Aí, tem que ficar muito esperto, ó, tá vendo? Entre sempre vindo os caras da direita pra esquerda, te jogam. Mas, até aí, cara, a R&T foi muito bem. Passa no corredor com, putz, com conforto tranquilo, com uma segurança boa. A minha moto não tem ABS, então, dá pra ir manter sempre uma distância de segurança pra moto da frente, eu não gosto de andar socado em ninguém, porque qualquer emergência, você acaba pisando forte, vai travar a roda, vai escorregar, e aí, vem o susto, né? Mas, até aí, tá tranquilo, ó, tá vendo? Aí, esses buracos aí, que tem que tomar cuidado, porque, às vezes, vem o carro da direita e quer entrar rápido, porque viu o buraco na outra pista. Então, é essa hora que a gente tem que tomar muito cuidado. Até aí, já estamos chegando, mas foi um dia bem tranquilo de São Paulo, dezembrão, né? Dezembro, que já começa as férias escolares, aí, você já vai mais, você fica com a marginal mais aliviada. Aí, já deu aquela fechadinha e, assim, atenção, tá vendo? Aquela moto tava parada do lado direito, ela podia querer entrar, mas, a princípio, cara, a moto vai bem pra caramba. Às vezes, tem gente que acha, pô, a moto é grande, não vai, não vou conseguir andar na marginal. Na marginal é muito tranquilo, a maioria dos motoristas são bem conscientes do que se refere a moto no corredor. Então, mesmo assim, não dá pra confiar cegamente. Então, sempre manter a distância de segurança, ficar atento no comportamento dos carros e das motos lá na frente. Porque tem uns caras que são um cachorro louco, velho. Os caras vão acelerando, inclusive, atrás. Tem cara que fica louco e quer te passar de qualquer jeito. Meu, vai na sua tocada. Se tiver moto na frente, deixa o cara andar, mantenha a distância de segurança e segue firme. Como nem tudo são flores de São Paulo, não ia poder dar o rolê completinho, perfeito, sem tomar um susto. Agora, eu tô chegando aí no viaduto Ari Torres, que dá acesso à Avenida Bandeirantes. E aí, tô descendo uma boa aí, passando o corredor, tudo tranquilo. Tá vendo aí, suave, calorzinho. Vamos descendo, moto barulhenta, fazendo barulho pra todo mundo ver. E aí, vou procurando meu espaço e vou entrando, né? Eis que, de repente, na hora que eu vou passar perto, entre um caminhão e uma Ducato, no Ducato, eu acho que é isso, né? Olha aí, quase. E play. Olha aí. Foi fechando o corredor e... Buf! Quase, cara. Mas, graças a Deus, só o sustinho e... Então, aí. É isso aí, gente. Andar de soft tail, de moto grande, em São Paulo, não é tão complicado. O importante é sempre manter a atenção e ter sorte. Valeu, galera. Abração aí. Siga Los Condes. Siga Los Condes. Siga Los Condes.